Ainda no Alto Paranaíba, na cidade de Araxá, um homem de 24 anos ficou ferido devido a uma batida da moto que ele conduzia em um carro Honda Civic. O acidente foi registrado na rua Doutor Franklin de Castro, no centro da cidade. O corpo de bombeiros e a polícia militar foram acionados. O motociclista apresentava ferimentos leves em ambas as mãos e nas pernas, além de suspeita de fratura na perna direita. Ele foi levado para a unidade de pronto atendimento, a UFA. O condutor da moto disse para a Polícia Militar, a PM, que seguia pela rua Doutor Franklin de Castro, sentido Avenida Senador Montandon e o Honda Civic, que seguia pela rua Nossa Senhora da Conceição. Ao chegar no cruzamento com a rua Doutor Franklin de Castro, desobedeceu o sinal de parada obrigatória, ocasionando a colisão entre os dois veículos. Já o motorista de 42 anos do carro alegou que, ao chegar no cruzamento, onde aconteceu o fato, ele realizou a parada obrigatória. Disse que o local não proporciona uma visão ampla, então avançou um pouco para ter uma visão melhor e foi nesse momento que aconteceu a batida. A PM consultou a documentação dos veículos e eles estavam em situação regular. O motorista do carro não se feriu.